As 18 regiões da França. Como pronunciar corretamente e também vamos explorar cada uma delas. E por que é importante você conhecer as 18 regiões da França? Simplesmente porque se você quer falar francês, se você quer viajar na França, se você quer morar na França, se você quer estudar na França, se você se interessa pela cultura e pela língua francesa, você precisa conhecer as regiões e o que cada uma delas tem a oferecer, porque isso também é cultura francesa. É, faz parte da cultura francesa. C'est parti! Allons-y! Olá, eu sou Roberta, eu sou brasileira e eu comecei a aprender francês do zero e hoje sou fluente de francês e moro aqui na França. Olá, eu sou Emile, eu sou francês e eu vou te dar dicas que só um ativo pode te dar sobre o francês, sobre a cultura francesa. E este é o canal A Française A2 para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então vamos lá. Antes de entrar em cada uma das regiões da França, você tem que saber que tem 18 regiões. 18 regiões francesas. 18 regiões francesas. E o número 18, apesar de se inscrever com X, a gente, esse X vai ter som de Z nesse caso, tá? Você vai pensar que é 18 em português e é só de Z. 18, 18 ou 18, pode pronunciar em algumas regiões, pode pronunciar esse T no final. 18 regiões francesas. 18 regiões francesas. Então, região em francês é... Une região. Une região. E aí, dessas 18 regiões, nós temos 13 regiões que são chamadas de regiões metropolitanas. É importante você conhecer isso, porque a gente, às vezes no Brasil, não se dá conta disso, tá? 13 regiões metropolitanas. O que são 13 regiões metropolitanas? São regiões que estão dentro do que se chama de metropole. Metropole. Que é a França metropolitana, que é o famoso hexágono. Tá? Que é isso aqui, essa França aqui, que a gente conhece. Esse território que eu tô mostrando aqui com a setinha do computador. Mais a Córsega. Mais a Córsega. Então, isso aqui é que a gente chama de la metropole. Por que a gente chama isso de metrópole? Porque a França tem outros territórios fora dessa imagem conhecida, desse mapa da França. Que são as regiões ultramarinas, tá? Que são as regiões que foram anexadas a esse território posteriormente. Que estão no Caribe, sei lá. A gente vai falar mais disso depois. Vamos falar disso depois. Mas você já pode... Isso é um spoiler. Você pode já ver essas outras regiões aqui no lado. E tudo isso pra dizer que a França não é só esse mapa que a gente vê aqui. E que a gente conhece, tá? A França também são esses outros territórios. Então, cinco regiões são esses territórios fora da metropole. O que a gente vai fazer? A gente vai começar com as regiões mais no norte. E vamos descer, 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 descer. A gente vai ensinar como pronunciar corretamente cada uma dessas regiões. E vamos falar também um pouco mais sobre a especificidade de cada uma dessas regiões. Cultura, por exemplo, enfim. E aí depois a gente vai falar das regiões ultramarinas, tá? Também muito interessante. Vamos lá então. Vamos lá no norte. No norte, les Hauts de France. Les Hauts de France. Quer dizer, os altos da França, tá? Como é que a gente pronuncia isso? Ou seja, você não vai pronunciar esse H, ou, nem esse T, nem esse S. E o som de AU em francês tem o som de... Ou. Então, tudo isso aqui pra você pronunciar O. Certo? Ou. E aí depois a gente tem aqui, de. De. Você vai fazer o Ê francês. Faz a boca do O e fala a E. Ê. Ou de. Presta atenção que é diferente esse som aqui, Ê, desse som aqui, Ê, tá? Esse aqui faz a boca do O e fala aí. Ê. E aqui? France. O de France. Literalmente, Autos da França. Autos da França. E aqui você tem que fazer o R francês, tá? Aqui com a garganta. France. 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 E você não vai falar France, você não vai falar France, você vai falar France. É como se terminasse com esse sonzinho de C, S, tá? Que na verdade é um som de E, S, France. France. E a cidade mais conhecida, não é conhecida aí? É a capital, que é maior. A capital da região, se chama Lille. Lille, que é a minha cidade natal, que fica aqui mais ou menos, no nor. Nor. Perto da fronteira belga. O que você tá vendo na mapa? E aqui a região. No mapa. Desculpa. Na carte. La carte. La carte de France. La carte de France significa o mapa da França. Aqui a região. E cada um que você pode ver aqui são os departamentos. Por exemplo, nor, paducalé, som, oas, len. E esses cinco, formam ou a região. É, esses departamentos, departamentos, é mais ou menos como se fossem os nossos estados no Brasil, tá? E aí as regiões, como a região, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, no Brasil, mas na França aí tem mais divisões do que pra gente. Então, o que é que tem de interessante no Hauts-de-France? O que é que tem de interessante tem várias coisas, na verdade. Lille é uma cidade linda. Só pela arquitetura, vale a pena viajar pelo Hauts-de-France. Você tem também uma cidade que se chama Dunkerque. E lá você vai ter um carnaval, um dos carnavais mais famosos da França. Dunkerque. Dunkerque. Também tive lá, infelizmente, um filme que se chama Dunkerque sobre a Guerra Mundial. Ah, certo. Então, Dunkerque é onde tem um super carnaval aqui na França. Super carnaval bem bacana, que acontece como no Brasil, porque é mundial, né? Então, Dunkerque, o carnaval. O carnaval de Dunkerque. E aí, como a Amílio falou, tem também a questão da arquitetura. A arquitetura nessa região é bem diferente, tá? É uma arquitetura com muito tijolo vermelho, certo? É bem típico de lá, que a gente chama de Brick Rouge. Les Brick Rouge. Quer dizer, os tijolos vermelhos que dão esse ar meio rústico às cidades de lá e que trazem também um pouco de calor com essa região. É conhecida por ser muito fria. E as pessoas mais acolhente. Mais acolhedoras. As acolhedoras. O lugar é frio, mas as pessoas são mais acolhedoras. E aí tem outra coisa também lá, que eu acho muito interessante. Pela proximidade com a Bélgica, a bebida, a bebida nacional de lá, não. A bebida típica de lá, que as pessoas bebem o tempo inteiro, é o vinho. Não, não é? É a cerveja. La bière. La bière. La bière blonde. Não vou falar... A gente vai fazer uma aula sobre as cervejas, porque tem muitas pessoas para falar sobre a cerveja na França, mas la bière blonde, hambre. La bière blonde significa a cerveja loira, tá? Brune. Hambre é aquela que é entre os dois e é a brune, é a escura, tá? É a escura, exatamente. Então, la bière, que é a cerveja, é realmente a bebida popular nessa região, tá? Então, você vai lá para la braderie de Lille, que é um evento muito forte, acho que é a maior feira, é assim que se chama? Feira que você vende coisas de segunda mão. Sim, vende coisas usadas, né? Meio que feira de antiguidade, de trocas, né? É a maior da Europa. Então, la braderie de Lille, que geralmente acontece em setembro, e tem esse, o carnaval de Dunkerque, que fica bem no norte. Que é durante, é no mês de fevereiro ou março, tá? Então, se você quer realmente uma experiência típica da região ou de França, você pode ir para a braderie de Lille, em setembro, ou para o carnaval de Dunkerque, na época do carnaval. Então, claro que a gente não vai falar de tudo o que tem a ver nas regiões, mas a gente vai só dar duas dicas em cada uma, tá bom? Vamos lá. Ah, e também tem, dizem que além da cerveja, essa é a região onde você pode comer as melhores batatas fritas francesas, tá? Les frites, que é batata frita francesa. Isso, les frites, e les moules frites, que eu achava que a Roberta ia falar sobre isso. Les moules frites. Les moules frites, que são mexilhões com batata frita, que também é um prato que se come muito no norte da França, que é típico do norte da França, acho que na Bélgica eles também comem, né? Mas lá se come demais. Então, se você gosta de mexilhões, se você gosta de batata frita, é bom você ir, e na época da braderie, justamente em setembro, é onde se mais come a moules frites. Todos os restaurantes vendem isso. Então vai lá pra beber cerveja e comer as melhores batatas fritas da França. Les frites. E pular carnaval. Vamos lá. Vamos lá, agora pra segunda região que a gente vai falar aqui, que é a Normandia. Normandia, aqui. Vou mostrar aqui no marco. Essa aqui tá de azul claro. Azul claro. La Normandie. La Normandie. La Normandie. Então não é la Normandie, é la Normandie. La Normandie. E esse Nord, ele é bem aberto, tá? Normandie. E o que é que tem de interessante na Normandie? Talvez você já ouviu falar do Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, que é uma das atrações, ponto turístico mais famoso da França. Le Mont Saint-Michel. É uma abadia que tem em cima de um monte muito lindo, vale a pena. Se escreve assim, né? Le Mont Saint-Michel, que é uma atração mais turística da Normandie. E também você, pra quem... Gosta de história, né? Gosta de história. Com, por exemplo. Com, que é a capital também da Normandia. Com. Com. Se escreve assim, mas se pronuncia. Com. Igual à pergunta, quando em francês. Com. 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 Então, e com você tem as praias do débarquement. Les plages do débarquement. Quer dizer, as praias do desembarque. Da época da Segunda Guerra Mundial. Com os americanos. Les plages do débarquement. Da Segunda Guerra Mundial. Les plages do débarquement. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da história do desembarque. Da época da Segunda Guerra. Se você quiser conhecer o Mont Saint-Michel. Que é realmente muito lindo. E também a Normandie. É conhecida também por ter belas praias. Certo? Então, vá na Normandie. Mais uma dica que eu acabo de pensar. Pra quem gostar de pintura. O Monet. Claude Monet. O pintor. Tinha uma casal que se chama Giverny. Vou chamar aqui. Claude Monet. Que é... Um pintor impressionista. Impressionista. Muito conhecido. Ele tinha uma... Ele tem... Tinha. Não sei se ainda... Da família dele. Giverny. Giverny. É a casa dele onde ele gostava de pintar. Onde ele pintou os mais famosos quadros dele. Sobre... Quadros de jardim. Com pontinho. Tinha um ponte. Tinha... Uma ponte. Muitas flores. Um lago. Giverny. É um lugar bem legal que você pôde visitar. Muito lindo. E a Normandie é perto de Paris. Então, se você estiver indo pra Paris, dá pra você ir pra Giverny. Também. Procure saber... Paris, pra quem não sabe, é aqui na Ile de France. Vamos falar então de... L'Ile de France. L'Ile de France. L'Ile de France. Como pronunciar isso, Roberta? Il. Il. Então, il, você não vai pronunciar esse ã, tá? Você vai pronunciar como se terminasse no L, tá? Il. Como a palavra ele em francês, que é... Il. 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 L'Ile de, como a gente já aprendeu, faz a boca do oi e fala aí. De. E depois? France. Lembra? A gente já estudou O de France, então é quase igual. Il de France. Il de France. Literalmente, Ilha da França. Ilha da França. Certo? Então, L'Ile de France. O que é que tem de interessante na L'Ile de France? Claro, tem Paris. Paris, a capital francesa, que também é a capital dessa região. Paris. Paris, que tem os... Como os monumentos turísticos mais famosos, como... La Catedral Notre-Dame. La Catedral Notre-Dame. La Catedral Notre-Dame. Não é a Catedral de Notre-Dame, tá? Eu cometi esse erro. Então, é a Catedral Notre-Dame, que é a Notre-Dame. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Então, não é a Torre Eiffel, né? É-Fel. É-Fel. Eiffel. Eiffel, não pronuncie esse I. Pra quem gosta de... Como fala isso? De parque de distrações? Parque de atrações, parque de diversão. Parque d'attraction. Parque de diversão. Parque d'attraction. Tem o famoso... Ouro Disney! Disney! Euro Disney. A Euro Disney fica lá, na Ile de France. Exatamente. Perto de Paris, numa cidade próxima a Paris. Então, é o centro cultural político, tá? A Ile de France. Político, cultural da França, sim. Exatamente. Centro cultural, centro político da França. E, geralmente, quando você pega um voo pra conhecer a França, você chega em Paris. A maior parte das pessoas quer conhecer Paris quando vem à França. E aí, você pode começar pela Ile de France e depois explorar ao redor outras regiões. Certo? Como, por exemplo, você pode conhecer a região Grand-Est. Grand-Est. Que fica no Est. No Leste, tá? Então, Grand-Est, que significa... O Grande Leste, tá? Que é essa região aqui, verdinha, que a Emília tá mostrando. Então, Le Grand-Est. Le Grand-Est. Por que você não fala Grand-Est? Porque é assim, tá? Que a gente vai fazer a Liaison. Muito importante dizer, Emília, ao invés de ficar perguntando o porquê das coisas e sair buscando a origem. Por que é assim? Por que foi escolhido assado? Por que esse acento tá aqui? Por que esse acento tá ali? O importante é você saber como se diz e quando usar cada coisa. Eu merecia seu expor, é verdade. Exatamente. Nunca mais vou perguntar por quê. Então, aqui, Le Grand-Est, a Liaison que a gente faz, tem o som de T. Le Grand-Est, Le Grand-Est. Le Grand-Est. Então, esse é um dos detalhes da língua francesa que faz dessa língua, uma língua tão bonita. São esses detalhezinhos, ao invés de falar o D, falar o T. E é por isso que a gente tá aqui pra te dizer quando é pra você usar. Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Quando é pra usar? No caso de Grand-Est, você usa agora, você já sabe esse padrão. Quando for falar desta região, fale desse jeito. Le Grand-Est. E o que é interessante nessa região é que quando você dá um desum, não é um zoom, é um desum, assim como... Sim, um zoom alto. Um zoom alto, fica no coração da Europa. E também, a capital dessa região, que é também a capital da Europa, é Strasbourg. Strasbourg. Strasbourg, que a gente chama de Strasbourg, né? Strasbourg, em francês, é Strasbourg. Você não vai pronunciar esse G no final. E, sobretudo, vai começar a pronúncia com S, tá? Não é Es, como o Emile falou, é S. Strasbourg. Strasbourg. E o O, U, aqui em francês, tem um som de U, simplesmente, tá? Como a letra U em português. Strasbourg. 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 Essa cidade é também, a mais de ser a capital da Europa, é também muito conhecida porque tem um mercado de Natal gigante, bem legal. Muito conhecido, muito conhecido mundialmente. Le Marché de Noël. Le Marché de Noël de Strasbourg, então. De Strasbourg. Então, o mercado de Natal de Strasbourg. Se você estiver na França, se você estiver pretendendo vir para a França no período de dezembro, tá? Chegando perto do Natal. Muito interessante conhecer o mercado de Natal de Strasbourg. E essa região, em geral, tem mercados de Natal que são muito, muito, muito legais. Além de que essa região tem, principalmente, a cidade de Strasbourg e cidades que estão próximas à fronteira alemã, tem essa cultura bem diferentona, porque foram cidades que foram alemães, francesas, alemães, francesas, alemães, francesas, e tem um pouco dessa mistura cultural e se vê, inclusive, na arquitetura. Sim. Foi o palco das grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial. Você, talvez, conheça essa cidade que se chama Verdun, a Batalha de Verdun, a Batalha, a Batalha de Verdun. O que falar mais sobre essa região tem muitas coisas, né? Ah, eu já sei o que falar, porque é nessa região que tem a famosa bebidinha francesa que todo mundo quer tomar, super chique. Champagne. Champagne. Le Champagne. Que você deve saber, ou não, que só se pode chamar de Champagne, aquele vinho Mousseux, que a gente chama de Mousseux, né? Que vem de lá. Que vem dessa região, da parte da Champagne. Então, se não vier da Champagne, você precisa chamar de Mousseux, tá? Se não for produzido na Champagne, precisa chamar de Mousseux, certo? Então, Mousseux é o quê? É a mesma coisa que falar Espumante, é algo que tem espuminha, tá? Mas que não vem da Champagne. Se vier de qualquer outro lugar, não pode ser chamada de Champagne, sim de Mousseux. Só entre parênteses, você tem que saber que a região Champagne não existe mais. É uma antiga região que se chamava Champagne. Por quê? Porque há poucos anos atrás, na verdade, a França foi redividida administrativamente. Então, antes tinha a região da Champagne, a região da Alsace, a região de não sei o quê. E eles juntaram várias regiões em uma só, que hoje é a Grand Estre. Mas tudo isso pra você saber que se você quer degustar, se você quer conhecer o processo de fabricação da verdadeira Champagne, você precisa ir nessa região, que é a Grand Estre. Eu acho que fica lá por essa região de Ardennes. Ardennes, departamento Ardennes. Departamento Ardennes fica mais ou menos perto da cidade de Reims. Difícil pronunciar essa cidade. Reims. Reims, não é Reims, é Reims. 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 É por isso que você não pode chamar de Champagne qualquer bebida que é parecida com o Champagne. Tem que vir dessa região. Dessa região. Então, apelação de origem controlada significa apelação de origem controlada. Quer dizer que o produto só pode ser chamado com aquele nome, aqui no caso Champagne, se ele vier daquela origem geográfica específica. É por isso que a gente tá falando disso, porque isso é muito típico da França também, que é a proteção do nome de certos produtos típicos da cultura gastronômica francesa, de acordo com o local de origem, que é o caso da Champagne. Mas também tem outros exemplos, tá? Por exemplo, você não pode chamar um vinho de vin de Bordeaux, se ele não vem de Bordeaux. A gente vai falar de Bordeaux depois. Vamos falar de Bordeaux já já. Então, Mousseux, se você comprou em outro lugar, tá bom? Vamos agora para a próxima região. Próxima região. Vamos viajar para a Bretagne. Essa região aqui que fica bem no oeste. La Bretagne. Que é simplesmente onde a gente tá agora, porque a gente mora na Bretagne, que é a capital. A gente mora na capital que se chama... Rennes. Rennes. Uma cidade que fica aqui, nesse departamento número 35, Ile-Villen. Rennes. Então, peraí que eu pulei, eu cortei, Emílio. Como é que a gente pronuncia essa região? Breu-tagne. La Bretagne. La Bretagne. La Bretagne. Então, esse breu faz a boca do o e fala... Faz a boca do o e fala e, tá? E, breu e depois tanha. Não é tanha, tá? É tá aberto e esse GN tem som de NH. E a cidade que a gente mora é Rennes. E o que é que fica interessante aqui? Tem muitas coisas. A região é uma das mais, na minha opinião, uma das mais lindas. Também é um ponto turístico muito, muito, muito famoso pelos franceses. Os franceses gostam muito de viajar pela região Bretagne. Porque tem o mar. Tem o mar. Muito mar. Muito mar, praias lindas. Praias lindas. Bem diferentes do que você pode ver no Brasil também. É bem diferente mesmo. Então, a Bretagne é uma região muito turística para o turismo francês. A gente vê menos estrangeiros aqui. A gente pode até ver espanhóis, né? Um pouco de ingleses. Mas não é uma região tão turística quanto outras regiões francesas. E a tradição dessa região é muito forte. A tradição celta. A tradição celta. Você vai achar uma gastronomia diferente. Você vai ver dança diferente. De tradição celta, tá? Celta é celta. Então, às vezes as pessoas acham, inclusive, tem um instrumento musical que parece um pouco com os instrumentos irlandeses. Sei lá, parece aquela... Binyu. É um negócio bem esquisito, assim. Que tem nas danças tradicionais, na música tradicional. Celta. Então, e tem também uma história bem interessante, porque é uma região bem antiga. Também você vai ouvir falar sobre lendas celtas. E uma coisa que você precisa saber. Se você quer comer crepes francês, é aqui na Bretanha que você tem que vir. É, les crepes. Então, franceses não são franceses. São... Bretonnes. Les crepes bretonnes. Quer dizer, as crepes da Bretanha. Que vêm da Bretanha. Les crepes bretonnes. Simplesmente porque aqui é a região dos crepes. Aqui é onde se come mais. E aqui é onde as crepes, provavelmente, foram criadas. Então, aqui em qualquer esquina que você for, você vai encontrar uma creperia. Você vai ver crepes de excelente qualidade sendo feitas na rua. Tá? Les fruits de... Les fruits de mer. Também é a região para você aproveitar, comer os melhores frutas do mar. Les fruits de mer. Les fruits de mer. Como, por exemplo, justamente por aqui, são a região onde tem uma costa gigantesca. A cultura de comer frutos do mar, peixes, é muito forte. E, obviamente, é uma das regiões onde se encontra frutos do mar com preço mais barato na França. Certo? Então, acho que é isso para a Bretanha. Algo mais sobre a Bretanha. Tem muitas coisas, mas a gente não vai... Senão, o vídeo pode durar duas horas. E também caramelo, tá? Aqui também é a região do caramelo. Le caramelo beurre salé. Le caramelo beurre salé, que é aquele caramelo feito com, como já diz o nome, manteiga salgada. Tá? Manteiga salgada beurre salé. Então, recomendamos, se você gosta de gastronomia, se você gosta de crepes, se você gosta de frutos do mar, é aqui que você tem que vir. Vamos agora para a próxima região, que é le Pays de la Loire. Pays de la Loire. Pays de la Loire. Pays de la Loire, que é essa região laranjinha aqui. Pronunciei de novo, hein, Milano? Pays de la Loire. Pays de la Loire. E a capital. Pays de la Loire. Ah, você tem que falar sobre a pronúncia. Tem que falar sobre a pronúncia. Pays é como país. País em francês é... Pays. Então, isso significa país da Loire. Pays, Então, você vai falar assim. P-I. P-I. Certo? P-I. 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 Não vai pronunciar esse S no final. O DÂ. Você vai pronunciar como você já aprendeu, faz a boca do OI. Fala aí. DÂ. E depois é... La Loire. O som OI. Como se fosse um OI. Assim. OI. OI. Pays de la Loire. E não é Pays de la Loire. Pays de la Loire. Vai terminar a pronúncia no R, tá? Esse E aqui no final. Não vai ser pronunciado. Pays de la Loire. E a capital dessa região é... Nantes. 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 E aí, o que é que tem de interessante para ver no Pays de la Loire? Pays de la Loire. Então, Nantes, antes de passar pelo que tem a ver lá, Nantes, você não vai pronunciar esse S no final. Nantes. Até o E também. E, S, não se pronuncia. Nantes. Nantes. E Nantes é uma cidade muito bonita também. A gente conhece um pouco, mas é uma cidade muito bonita que vale a pena conhecer nessa região. O que é que tem mais no Pays de la Loire? Aqui tem praias lindas. Praias lindas. Praias lindas. Tem também a mais da cidade. Além da cidade, Nantes, é muito linda. Tem as praias. Tem dunas. Dunas? Dunas de verdade, assim, de areia? Sim. Dunas de areia. O que tem mais? Eu não conheço muito bem essa região, mas ouvi falar muito, muito bem. Você também vai ter uma vida cultural muito forte. Você vai ter a Catedral do Mão, que é muito linda. A Catedral, lá. A Catedral do Mão. Não conheço. Ainda precisamos conhecer. Pra quem gosta de corrida... De corrida? Corrida de carro. De carro. As 24 horas do Mão. As 24 horas do Mão. Exatamente. Você conhece? Não. É muito, muito legal. As 24 horas do Mão é uma das corridas de carro mais populares do mundo. Populares. Populares do mundo. As 24 horas do Mão. O que mais? E aqui você escreveu, eu estou lendo aqui na fila, as salinas de Guerronde. Sim. Ah, é aquele sal de Guerronde que vem de lá? Sim, exatamente. Ah, tá. Então a região onde tem essa produção de sal. O sal de Guerronde. Que é muito vendido aqui na França. É muito usado na gastronomia francesa. É isso mesmo. O sal, hein? O sal de Guerronde. O sal. Então vamos agora pra próxima região, que você deve estar achando que o Pays de la Loire é isso, mas não é. Se você quer castelos, se você quer conhecer castelos, não é no Pays de la Loire. Porque Loire é um rio, né? Mas é a continuidade do rio. O rio Loire, certo? Passa pela região Pays de la Loire e passa também pela região... Centro Val de Loire. Centro Val de Loire. E aqui nessa região, que você pode ver em laranja amarela, que você pode ver os castelos. Castelos. Como é que a gente diz castelos em francês? Les chateaux. Chateau de la Loire. Le chateau. Chateau. Certo? Então aqui, todas essas letrinhas aqui, E, A, U, X, você vai simplesmente falar... O. O. Les chateaux de la Loire. Les chateaux de la Loire. E você já sabe dizer Loire, certo? O. E vai terminar a pronúncia no R. Loire. Então, não vai falar os castelos do Vale de Loire. Que a gente fala. A gente fala Loire. Não é Loire, é Loire. Loire. Certo? Então aqui, como é que a gente fala essa região? Centro, Val de Loire. Centro, Val de Loire. Então, Centro, não vai pronunciar esse E também. E aqui, Val, pronuncia o L, tá? Val. De Loire. E a capital dessa região, Centro, Val de Loire, é Orléans. Orléans, que é uma cidade muito linda também. Vale a pena visitar. Orléans. Le chateau de la Loire, que é o... Como fala isso? O berço do renascimento francês. La renaissance française, que é esse período depois do Moyen-Âge. A renaissance francês. Moyen-Âge, que significa Idade Média. Idade Média. Moyen-Âge. Então, é a renaissance française que vem depois do período da Idade Média. Vale muito a pena para conhecer mais a fundo a vida dessa... O que aconteceu nessa época, porque é aí onde tem muitos castelos que eram usados justamente pelos reis da França, tá? Pelo Royaume. Le Royaume. Exactement, Roberta. Certo? Então, essa é a região, Centro Vale do Luar, que a gente escreveu mais algo. Eu estou aqui filando para ver se a gente escreveu algo mais. Ah, aqui a gente escreveu que também é uma região muito famosa, muito conhecida pelos ciclistas, porque parece que tem lá. A gente nunca fez isso, né? A gente deveria fazer. Parece que é legal você percorrer as margens do rio Luar, que você já sabe como dizer, de bicicleta. Então, essa região é muito maravilhosa para turismo, uma região bem turística e também bem acessível se você, seu voo chega de Paris, porque como você vê, é uma região que está colada na região de France, que é a região de Paris. Exatamente. Então, a atividade que a Roberta falou em francês, se fala ferre du vélo, andar de bicicleta, ferre du vélo ou ciclismo. Ciclismo, né? Ciclismo. Ferre du vélo, ciclismo. Então, essa foi a região do Centro Vale do Luar. Vamos agora mais para leste e agora a região que a gente vai ver, que é a oitava região da França Metropolitana, que é a região da... Bourgogne, Franche-Comté. Bourgogne, Franche-Comté. Para pronunciar Bourgogne, esse UU tem o sudo da letra 1 em português. Bourg, com essa R. GONH, G, N em francês, tem o som do NH em português, um pouco mais forte. Bourgogne. E esse UU no final, ele vai ser bem discreto, tá? A gente quase não pronuncia. Bourgogne. Bourgogne. Franche, parecido com o France, mas você vai pronunciar esse CH. CH tem o som do CH. Franche. E esse UU no final não vai ser pronunciado, tá? Geralmente em francês, quando não tem acento no E no final, quer dizer que o E, o UU francês, não é pronunciado, tá? Bourgogne, Franche. A contrário, com T, você vai ver aqui, tem um acento, então você vai pronunciar o E no final. Com T. Com T, para quem conhece, é um queijo também bem famoso. Com T. Delicioso. Então, com T é, vem dessa região também. O que é que tem mais nessa região? A região, a capital dessa região é Dijon. Dijon é, famoso em Dijon é, la mutarda. E aí, claro, como a gente já te explicou aqui, existem coisas chamadas apelação de origem, proteger, apelação de origem protegida, a mostarda de Dijon também tá protegida, porque só pode ser chamada de mostarda de Dijon, a mostarda que é feita em Dijon, não pode ser feita em qualquer outro canto do mundo, senão não vai ser de Dijon. É isso mesmo. O que mais? Tem os mais famosos, os vinhos, les vins de Bourgogne, les vins de Bourgogne, tem muitas vinícolas. Mais um tipo de vinho francês pra você que quer conhecer mais sobre vinhos franceses, les vins de Bourgogne. E também, os famosos caracóis, les escargots, les escargots de Bourgogne, também. E aí, eu achava que os franceses comiam um escargot, assim, normal, na entrada, antes de comer de um almoço normal no dia a dia. Não é tão comum comer escargots assim no dia a dia, mas quando você vai ter ocasiões especiais, por exemplo, Natal, no fim do ano, Réveillon, tudo assim. E aí, eles vêm dessa região, a especialidade é de lá. É, uma especialidade de lá. Não é sempre de lá, mas é uma especialidade da região. Então, cheio de especialidades gastronômicas, essa região de Bourgogne, que eu escutei. Que fica perto da Suíça. La Suíça, Suíça. La Suíça, a fronteira está bem ao lado da Bourgogne. Excelente, vamos agora para a nona região. Nouvelle Aquitaine. Agora, vamos na costa oeste, perto do Océan Atlântico. E aí, como é que a gente vai pronunciar o nome dessa região? Ou seja, o U tem som de U e o U no final, você já sabe, não vai se pronunciar. Então, também, Aquitaine, o U no final, não vai ser pronunciado. É como se você terminasse de pronunciar o N e é nesse fim dessa pronúncia do N que vai terminar a palavra. Aquitaine e o A-I em francês tem som de E, certo? E aqui, como vem seguido do N, ele é um pouco nasal. Aquitaine. 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 E o que é que tem de especial na novela Aquitaine? Vocês vão entender agora. A capital dessa região é Bordeaux. Bordeaux. E o que tem em Bordeaux? Os famosos? Primeiro, presta atenção. Só uma coisa antes de falar o que tem os famosos em Bordeaux. É que a gente não fala em português. Às vezes, a gente pronuncia o nome dessa cidade. Bordeaux. E não é Bordeaux. Tá? É Bordeaux. Bordeaux. Esse OR, ele é bem aberto no começo, tá? Bordeaux. E aí, depois, todas essas letrinhas aqui do final vão ser pronunciadas simplesmente em... Bordeaux. Bordeaux. Não. É Bordeaux. 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 Desculpa, Emila, você falou... Bordeaux. E aí, o que é que tem de maravilhoso em Bordeaux? Os maravilhosos... Vins de Bordeaux. Les vins de Bordeaux. Então, como na Bordeaux, você vai ver aqui muitos vignobles. Les vignobles. Les vignobles. Vinhedos, né? Vinhedos. Les vignobles. Les vignobles. E os vinhos de Bordeaux, o que é que tem mais lá em Bordeaux? Para quem gosta mesmo, mesmo, mesmo de vinho, tem um museu que se chama La Cité de Vins, que fica na cidade de Bordeaux, que é bem legal para visitar, para entender melhor sobre o vinho em geral. É um museu de onologie. Uma palavra que você vai ver muito na França. E-no-lo-gi. Como é que se pronuncia E? E-no-lo-gi. E-no-lo-gi, então vai ser fazer a boca do O e dizer E, né? E-no-lo-gi. E-no-lo-gi. É a ciência do vinho. A ciência do vinho. Então, La Cité de Bordeaux não é La Cité de Vins. Oh, La Cité de Vins, a Bordeaux. La Cité de Vins, a Bordeaux, certo? Que é lá que você vai aprender muito mais sobre vinho. E também, você já falou que tem o Oceano Atlântico, né? Então, tem muitas praias. Então, que tem... Em Biarritz, você vai poder surfar, surfer, em francês, o verbo é surfer, a Biarritz. Porque lá tem muitas ondas. O Oceano Atlântico é muito movimentado. Certo. Então, Biarritz é uma cidade que fica nessa região de Nouvelle Aquitaine. Ela ainda tem centros históricos, castelos, enfim. É uma região muito vasta. Muito rica. E também muito rica, com muita coisa legal para fazer. Vamos agora para a próxima, a décima região, que é a... O Verne, 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 o Verne. Então, vamos por partes nessa pronúncia. A U em francês tem som de... O. E aí depois vem ver, e depois vem... De novo, esse GN, que tem o som do NH, o Verne, o Verne. Então, o Verne, o Verne. Acertei. É bom você fazer por partes, tá? Porque senão a gente pode se enrolar. Pelo menos eu acho um pouco difícil o nome dessa região. O Verne, o Verne. E depois? RUN, RUN. Não vai pronunciar esse H, RUN. Nem vai pronunciar o E no final. E depois? ALP, ALP. Como se só tivesse três letras. ALP. Termina no P, né? ALP. O Verne, RUN, ALP. Exatamente. Perfeito, Roberta. Eu quero que tenha interessante nessa região. Tem muitas coisas bem legais. Porque a capital já é Lyon. Lyon, pra quem sabe, é a capital da gastronomia francesa. Ou seja, a capital da gastronomia. Vou escrever aqui. La capital de la gastronomie. França. E aí, essa cidade, primeiro que é uma cidade muito grande, é uma das maiores capitais francesas, uma das maiores cidades francesas. Então tem muita coisa pra fazer lá. Então só isso já valeria a pena. Você ir pra essa região. E o que mais? Tem muitas coisas. Uma coisa assim? Volcões. De volcão. De volcão. Volcões. Porque é justamente a área, é a partir dos Alpes, né? Das montanhas. De montanhe. De montanhe. Então você vai colher a esquiar. De montanhe. Le montanhe, no plural. Le montanhe. Skié. Que é o verbo eskiar. Skié. Skié. fazer esportes de inverno, né, em geral. É, em geral, é isso. Skier à la montanha. Skier à la montanha, fazer esportes de inverno. E é nessa região, posso dizer? Pode. Que tem o famosíssimo Mont Blanc. Ah, exatamente. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc fica nessa região. Certo? Que é, se eu não me engano, é o pico mais alto da França, né? Sim, exatamente. Se não for, a gente conhece como sendo. Eu acho que é até da Europa, mas não tenho certeza absoluta. Mas da França, com certeza. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Que é esse monte, na verdade, essa montanha. Que ficou mais alta, né? Muito alta e que se impõe na, como é que se diz, na paisagem. Realmente muito bonito. Quando você tá pela região, por perto, é muito bonito. Porque fica uma paisagem bem linda. E também tem uma cidade que você, com certeza, já ouvi falar. Que é a cidade de Evian. Evian, que é famosa, porque lá tem uma fonte d'água boa. Evian, então, como a garrafa d'água que você já viu, já bebeu, né? Justamente, porque é vendida aí em todo canto. É vendida aqui na França, é vendida na Europa, é vendida pro exterior. Porque é uma água de boa qualidade. Que vem dessa região, tem uma cidade que chama Evian, também. E aí, fora tudo isso, ainda tem uma coisa muito legal. É que essa região, Auvergne, Rhône-Alpes, ela faz fronteira com a Suíça. Na verdade, uma parte dela faz fronteira com a Suíça. Aqui, sim, exatamente. E aí, nessa região, eu não conheço, mas eu quero muito conhecer. Fica a dica para você me levar na próxima viagem que a gente for fazer aqui na França. Que é um lago conhecido, que é o lago de Ansi. Le lac d'Ansi. Que dizem que é muito lindo. Que fica justamente na fronteira com a Suíça, né? Sim, a gente foi para Genebra, na Suíça, mas é um pouco parecido. Le lac d'Ansi. Acho que é até mais lindo. Le lac d'Ansi. Tem muitas coisas nessa região. Você vai ter também vinhos. Côte d'Urône. Sempre tem vinho na França. Côte d'Urône. Você escreve assim, né? Que é um tipo de vinho diferente. Vinho francês também diferente. Tem muito vinho tinto. Muitos queijos também. Mas na França você vai ter queijos em todas as regiões. Bleu d'Urône. Le bleu d'Urône, por exemplo. Isso é um exemplo. Bleu d'Urône. Queijo bleu. Como você já ouviu falar. Bleu, azul, né? Bleu d'Urône. Exatamente. Que é parecido um pouco com o Roquefort, mas... Roquefort também. Roquefort é uma cidade. Camembert é também uma cidade que fica aqui na Normandia. Então tem muitos queijos que têm o nome de uma cidade. E também são de apelação de origem de proteger. Se você fizer um queijo parecido, mas que não vier daquela cidade, precisa falar, por exemplo, queijo tipo camembert. Queijo tipo bleu. Não pode falar que é bleu d'Urône. Que é camembert ou o nome da cidade. Da origem daquele lugar. Então tá, isso foi para Overno-Alpa. E aí, a próxima região que a gente marcou aqui, a décima primeira região, é a Occitanie. 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 Já já a gente vai chegar numa região que os brasileiros amam demais. Que é onde tem praia. Onde tem campos de lavanda. Mas não vou falar não. Mas aqui tem também praia. Occitanie. Então, a capital da região Occitanie é Toulouse. 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 Uma outra cidade conhecida é Perpignan. 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 Perpignan, que é uma cidade que fica perto da fronteira com a Espanha. Aqui, que é uma cidade que tem um pouco de cultura catalã, tá? Tava na parte da Catalunia antes de vir à França, antes de existir a Espanha e tudo isso. Então, Toulouse, Perpignan. O que é isso, Lê? Les Pyrénées. Les Pyrénées e la chaîne de montagnes. Les Pyrénées. Merci, Roberta. Les Pyrénées, que é aqui essas montanhas. Les Pyrénées. Que fazem a fronteira com a Espanha, é isso? Com a Espanha. A Espanha tá aqui, hein, gente. A Espanha, aqui, les Pyrénées. A gente já viu aqui, les Alpes. Então, les Pyrénées é uma cadeia de montanhas que separa a França da Espanha. É isso mesmo. Entendi, entendi. Também nessa região aqui, famoso pelo... Você não vai gostar disso. Pelo foie gras. Le foie gras. Le foie gras vem dessa região. Le foie gras. Le foie gras. Le foie, então preste atenção. Le foie, significa o fígado. Sim. Tá? Foie. Aqui, essas três letras, O e E, tem som de... Foie. O, o, o. Foie gras. E aí, o S não vai ser pronunciado, né? Gras é gordura, né? Gordura. É gordo, né? Então, le foie gras significa fígado gordo. Isso. Eu não gosto porque eu sou vegetariana, tá? Mas se você gostar, você pode ir lá experimentar o famoso foie gras francês. Também, entre parênteses, a gente... Os franceses não comem todos os dias foie gras, não. É isso. Também como... Eles escarguram aquela coisa de vez em quando nas festas. Vamos falar assim. E os franceses... Ainda bem que os franceses não comem todos os dias, porque é muito gordo. Obeso, né? Muito gordura. Senão os franceses seriam obesos e teriam a péssima saúde cardíaca por causa do foie gras. Isso mesmo. Então, não é o caso. Vamos lá, então, para a próxima região. Não tem mais nada para falar sobre isso. Só que é uma região solarada, né? É. Muito sol, muito sol. Você já também deveria conhecer uma loja que se chama L'Occitane, em Provence. L'Occitane. Então, tem a ver com essa região. L'Occitanie. E aqui também já é a parte Mediterrânea da França, tá? Como você pode ver aqui, está essa parte aqui, a costa leste, é o Mediterrâneo, tá? Que eu estava tentando mostrar, mas ele está escrevendo. Eu vou já colocar a setinha para você ver. L'Occitane, o mar Mediterrâneo, é justamente tudo isso aqui, tá? Então, a Occitanie já tem uma parte de Mediterrâneo e de cultura Mediterrânea também. Exatamente, eu acho que só tem um N, la mer Mediterrânea. La mer Mediterrânea, então isso foi para a Occitanie. Vamos agora para a penúltima região da França metropolitana, que é uma região muito amada pelos turistas, pelos brasileiros também, por muita gente que vem na França, que é essa região... Provence-Alpes, Côte d'Azur. Provence-Alpes, Côte d'Azur. Vai dar muitas coisas para falar sobre essa região que fica bem no sul da França. A capital é Marseille. 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 Que você conhece também, porque tem um clube que já ganhou a Liga dos Campeões. Olimpique de Marseille. Vou escrever aqui, Olimpique de Marseille. O que eu ia falar, Alberto? Mas vamos ver a pronúncia, né? Porque você tá aí falando, falando e a gente não sabe como pronunciar. Então, Provence. Pro-vence. Não vai pronunciar esse E no final. Depois, você já sabe como é que a gente diz Alpes em francês, como é? Alpes. Alpes. Não vai pronunciar S-E nem S-S. Então, Alpes. Provence-Alpes. E depois? Côte. Côte. O E vai se pronunciar? Não. D'azur. Azur. Então, uma coisinha que tem aqui que às vezes a gente não sabe, a gente fala Côte d'azur. A gente fala assim, geralmente, quando a gente tá falando em português. Mas não é. É Côte d'azur. Para falar esse U francês, você vai fazer a boca do U e falar I. U. U. E o R vai ser pronunciado no final. Sim. Tá bom? Então, Azur. 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 Provence-Alpes-Côte d'azur. Acertei? Perfeito, Roberta. Perfeito. Então, essa é a... Região. Região. Provence-Alpes-Côte d'azur. Marseille. Marseille. Como é que se pronuncia Marseille? Mar... Seille. Aí fica esse I longo, assim. Marseille. Marseille. E aí dá essa cortada nesse longo. Marseille. Marseille. Porque tem vários Olympiques na França. Olympique de Lyon, Lille Olympique também. Então, vamos falar de outra coisa que tem também nessa região. Marseille. Tem o Festival de Cannes. Festival de Cannes. Muito conhecido. Festival de cinema. Festival de Cannes. Com S no final, mas que não se pronuncia. Nem o E, nem o S. Então, vai terminar a pronúncia no N. Então, se você gosta de cinema francês, é muito legal você acompanhar. Não é só cinema francês, é cinema mundial. Mas tem muitos filmes franceses com participação, direção francesa e tudo mais. Então, Festival de Cannes. Qualidade excelentíssima para você acompanhar o que está acontecendo de melhor no cinema. Festival de Cannes. Na cidade de Cannes, que é uma cidade muito bonita também para visitar. Tem muita coisa legal lá. E também por perto, tem a cidade aqui. É isso que você queria falar, a cidade de Nis, que é muito linda também. Nis, Nis. O que mais? Tem muitas coisas. Ah, as coisas que os brasileiros amam. O que é? Le champ de lavanda. Le champ de lavanda. Os campos de lavanda é nessa região. Se você está pensando em ir, você vai para essa região. Certo? E preste atenção também na época em que os campos de lavanda estão floridos. Porque não é o ano inteiro, tá? Não vai chegar aqui em dezembro achando que vai estar os campos de lavanda. É tudo roxinho. Porque não vai estar. Então, pesquisa bem. E boa viagem para essa região. Não, boa viagem não. Porque a gente não terminou esse vídeo. Vamos lá. Tem uma outra dica. Uma última dica sobre essa região que a gente foi alguns anos atrás. Le calonk do Cassis, por exemplo. Calonk são várias praias com rochas. Com rochas. É, bem rochosas assim. Fica aqui bem no litoral. Le calonk do Cassis. Isso é um exemplo de uma cidade onde tem esse calonk. Calonk é esse tipo de praia, tá? Bem rochosa. Dá uma olhada no Google. É, vai no Google, joga lá. Calonk. Imagem, né? Realmente, são praias bem diferentes do que a gente tem no Brasil. E muito lindas. Vale muito a pena visitar. Provence, Alpe, Côte d'Azur, Tcheque. Vamos para a última região da França metropolitana. Que não é tanto assim na metrópole. Porque é simplesmente uma ilha. É uma ilha aqui que você pode ver aqui. bem no canto. Essa amarelinha aqui. Côrce. La Côrce. La Côrce. La Côrce, que a gente chama em português de Córcega. E em francês é La Côrce. Então vai terminar a pronúncia no S, né? De novo. La Côrce. A capital é Ajaxio. Ajaxio. Tem um personagem bem famoso, que é o Napoleão, que nasceu lá. Napoleão Bonaparte, o imperador. Napoleão Bonaparte, que nasceu em Ajaxio. Essa eu não sabia a novidade. Obrigada pela informação. Na Côrce, que é assim? Com certeza. Eu falei que nasceu onde? Em Ajaxio. Ajaxio. Acho que ele nasceu. Na Ajaxio. Ele nasceu na Côrce. Com certeza. E tem praia lá, né? Uma ilha no meio do Mediterrâneo. Tem praia lindas. E as praias são bonitas. E as praias são maravilhosas. Pra mim, são as praias mais lindas da França. Não vou... Desculpa, francesas que estão assistindo esse vídeo, mas pra mim, a Córcega tem as praias mais lindas. Você vai ter também montanhas no meio. Por isso, você vai ter trilhas de caminhadas muito legais pra fazer randonnée. Randonnée. Randonnée, que é trilha em francês, tá? Então tem montanha, tem praia, tem o que mais? Muita natureza. A natureza lá é bem conservada. Sim. Você vai ter vilarejos pequenininhos, bem lindos. Des vilagens. Des petits vilagens. Des petits vilagens. É lindo. Já tá o bastante, né? Já acho que vale a pena visitar. Eu não conheço ainda. Acho que eles não aguentam mais dicas. Foi a última dica que a gente... Não, a gente ainda tem mais cinco regiões de ultramarinas. Então tá. Vamos lá. Então quais são as cinco regiões ultramarinas francesas? Vamos lá. Vou diminuir aqui uma carte. Carte e mapa. Então, a primeira região que a gente tem ultramarina é... Não sei se eu vou conseguir a... Ah, pronto. Parabéns, amigo. Lá, acho que tem duas que são no Caribe. Como é que a gente diz Caribe em francês? Les Caraibes. Les Caraibes. Tem um ar, né? Les Caraibes. Les Caraibes. E quais são essas regiões que estão lá? La Martinique. La Martinique. E la Guadeloupe. La Martinique. E la Guadeloupe. Eu digo Guadeloupe. 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 Então esse E é como se não existisse. Quando você fala rápido. La Guadeloupe. Guadeloupe. La Guadeloupe. Exatamente. La Martinique. La Guadeloupe. As duas estão no Caribe. Caribe. São ilhas. Claro. E tem uma mistura de cultura. Então é entre tradições do Caribe e também franceses. Uma mistura. Bem legal. Ainda do lado da América, a gente tem uma parte da França que faz fronteira com o nosso país, o Brasil, que é? La Guyane. La Guyane, que é a única região ultramarina que não é uma ilha. Não é uma ilha. Tem fronteira com o Brasil. E isso também é uma curiosidade bem interessante. A maior fronteira da França é com o Brasil. Porque é a Guyane. Olha aí. Está vendo? Até nisso nós somos amigos. França-Brasil. Até na maior fronteira do país que é com o Brasil. E aí para você pronunciar Guyane, você vai fazer o Uzinho francês. Faz a boca do U e fala aí. Guyane. E depois IANA. Guyane. 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 E o U no final não vai ser pronunciado. Termina nesse N no final da pronúncia do N. N. Guyane. Só para você se representar, fica no norte do Brasil, né? Na Amazônia. Fica no norte do Brasil. Então, a França é um país temperado. La France metropolitana. Mas também é um país tropical. Tropical. Com a Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. E o que mais? Tem Mayotte. Que a gente... Você pode ver aqui. Mayotte. Mayotte que fica, Roberta, que fica onde? Na África. No continente africano. Que fica no continente africano. Mayotte. E também, la Reunion. Que fica no Océano Indiano. Índico. Índico. Ah, você vai falar Índico? Índico, acho que é Índico, né? Em português. L'océan Indien. L'océan Indien, em francês. L'océan Indien. Então, la Reunion. La Reunion. Então, preste atenção nesse Ozinho, tá? Que faz a boca do O. E fala isso, significa a Reunion. La Reunion. Là, você vai ter volcãs. Des volcãs. Volcãs. Des volcãs. E também um país... E uma região bem linda também. Olha aí, é tão longe da França que às vezes ele tá falando até que é um país. Enquanto que é o país dele mesmo. La Reunion. La Reunion, então, que é um território francês no Océano Índico. L'océan Indien. Exatamente. Exatamente, Roberto. Essa região eu ainda não conheço. Na verdade, eu não conheço nenhuma das regiões ultramarinas francesas. Mas, quem sabe? Daqui a pouco. Se você gostou do vídeo, com certeza você vai gostar do Guia à França 2. Como aprender francês em 7 passos simples. Pra você ter o seu, basta clicar no oizinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber o Guia mais 2 bônus na sua caixa de e-mail. Você vai poder treinar sua pronúncia e muito mais. É isso pra hoje? Não! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu... GEM! O seu like aqui pra gente saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo que a gente tá falando de cultura francesa, de dicas de viagem, da França. A gente tá aqui falando da França, coisas que você não pode encontrar em nenhum outro canal, porque esse aqui é o canal em que você vai encontrar o francês da vida real, a vida real na França, tudo sobre a França e cultura francesa. Merci Roberta! De rien! E a gente se vê no próximo vídeo! À la prochaine! Salut! Tchau! 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 Tchau!